Vai pra lá, Pedro! É lá que você marca a mão! Pega a porta e traz a mão, viu? Filho, você marca a mão de lá, vai 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 lá! Pega a porta e traz a mão! Pena aqui! Pega a porta e traz a mão de lá, vai lá, vai lá! Pega a porta e traz a mão de lá! Pega a porta e traz a mão de lá! Pega a porta e traz a mão de lá, vai lá, vai lá! Pega a porta e traz a mão de lá! Pega a porta e traz a mão de lá! Aplausos Aplausos Oplausos 4 p.m. Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso?